Abrimos o mês de novembro comemorando no seu dia 2, finados, o dia dos mortos. Respeitando o ciclo da vida, oitum, tum, bate coração. Oitum, tum, coração pode bater, até que pare. Mas a vida não para. Há sempre corações batendo, vida pulsando, recomeço após finados. E assim chegamos no dia 5 de novembro, com muitas comemorações, nos lembrando que a vida continua. Dia Nacional da Língua Portuguesa, Dia do Protético, do Rádio Amador, do Design, da Cultura e da Ciência, do Cinema Brasileiro. Efemérides que marcam as presenças das ciências, artes, cultura em nossas vidas. Assim Caminha a Humanidade, título de um clássico do cinema da década de 50, pode também nos servir para a reflexão do moto contínuo da vida, morte, vida, morte, vida. E nos chamar a atenção para a importância da presença da cultura nesta caminhada histórica. Sim, nossa vida se dá em caminho. Face ao caminhar, já bem poetizou o espanhol Machado. Caminheiro, a vida se faz ao caminhar. E afirmou o Nazareno Jesus, Eu Sou o Caminho, a Verdade, a Vida. Há dois anos, caminho em animada experiência cultural, educacional e artística, como diretora do A Própria Arte, Idealização, Criação e Realização, do artista plástico e professor de artes Luiz Felipe Machado Dib. O espaço de convivência, arte, educação e cultura, situado no bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo, tem me permitido constatar o já sabido, parafraseando os titãs, a gente quer comida, diversão e arte, para qualquer parte. Para a tristeza e atraso do povo brasileiro, desde 2016, estamos perdendo muito do que conquistamos como direitos básicos à vida. Comida, moradia, trabalho, educação, arte e cultura no Brasil. Que Maria, mãe da vida, no Brasil aparecida, nos proteja de tanta agressão, violência, vergonha, desmoralização e nos ajude a resgatar o que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma trouxeram de ganhos para a nação brasileira. Maria Augusta Machado Dib, para a Rede Vida.